A Páscoa se aproxima e pode ser uma oportunidade de exercitarmos a nossa criatividade e afetividade. Uma receita prática apresentada pela extensionista da Emater de Nova Candelária revela como podemos aliar a culinária e o artesanato em uma ideia diferente, usando muito do que temos em casa. Ovo de Páscoa no pote! Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma dica para vocês fazerem agora na Páscoa. Vocês já ouviram falar do ovo de Páscoa no pote? Então, é uma ideia bem legal para vocês fazerem, economizarem, presentearem ou adoçarem a Páscoa em família. No caso aqui, a gente vai reutilizar potes de vidro, mas você pode utilizar o que você tiver aí na sua casa. Para o preparo deste ovo de pote, eu irei utilizar os recheios de brigadeiro e de beijinho, mas vocês podem utilizar os recheios conforme a preferência de vocês. A gente irá utilizar também chocolate derretido. Então, o primeiro passo é a gente colocar todos os recheios e o chocolate em uma manga de confeitar para facilitar a aplicação. Eu vou iniciar, então, colocando o chocolate no pote. Após o chocolate endurecer, a gente irá aplicar os recheios, então. Vou iniciar com o brigadeiro. Aplique uma quantia do recheio e vá arrumando ele com batidinhas ou, se necessário, com uma colher para que o recheio fique de forma uniforme e parelho dentro do pote. Outra dica importante é que o seu recheio não pode ser num ponto muito firme, pois senão irá dificultar na hora da aplicação. Após a aplicação do primeiro recheio, a gente coloca mais uma camada de chocolate derretido. Após a aplicação do chocolate, eu irei utilizar um pouco de coco ralado para ir formando camadas no nosso ovo de pote. Em seguida, então, eu irei utilizar o recheio de beijinho. Após a aplicação do segundo recheio, vou finalizar com mais uma camada de coco ralado. E está pronto o nosso ovo de pote. Só falta agora decorar. Para fazer a decoração deste meu ovo de páscoa de pote, eu utilizei fios desfiados de uma juta, flores artificiais e um adesivo de páscoa. Mas você pode utilizar qualquer outro material que tiver aí na sua casa, como fitas ou retalhos de tecido. Outra dica é você utilizar o tamanho do pote conforme o número de pessoas que você irá presentear. Por exemplo, se será um presente individual, você pode utilizar um pote menor. Mas se for um para toda a família, você pode utilizar um pote grande. Música Música Amém.